Falando sobre o início das instalações, o início das obras da fábrica da Heineken Passos. Cerca de 2 bilhões de reais serão investidos e 350 empregos gerados no local. As obras para a instalação da Heineken em Passos tiveram início. O investimento da cervejaria holandesa é de quase 2 bilhões de reais e a expectativa é de geração de 350 empregos no local. No terreno onde a cervejaria será construída, as máquinas realizam a limpeza e preparam o espaço para a terraplanagem em uma área de 100 hectares. O trabalho marca a primeira etapa das obras que ainda serão executadas. A empresa responsável pela obra esperava a licença da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMAD, para dar início aos trabalhos. A empresa assumiu, este ano, outros compromissos ambientais com o Ministério Público de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Dentre eles, a parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, para desenvolver um programa permanente de recuperação e conservação florestal na região, além do apoio da cervejaria a um programa da Agência Nacional de Águas que tem o objetivo de conservar e recuperar a vegetação, o solo, a água e o saneamento ambiental rural. Segundo o diretor de projetos da cervejaria, essa primeira fase deve levar cerca de seis meses para ficar pronta. A próxima, que é a de construção da área, deve levar um ano e meio.